Eu passo aqui para vocês algumas dicas referentes à pesquisa bibliográfica, ou seja, ao ato de ler um texto e utilizar esse texto para fundamentar o trabalho de vocês. Então, vejam bem. Primeiro, a delimitação da unidade de leitura. E o que quer dizer isso? Fazer a leitura da obra por etapas, evitando longos intervalos entre uma leitura e outra. Ou seja, vocês não devem, de preferência, ler o livro hoje e anotar ali alguma coisa e depois, eventualmente, reler novamente daqui a dois meses. Quer dizer, isso acaba fazendo com que vocês esqueçam e isso é problemático na hora de redigir o texto de vocês. Então, vocês, eventualmente, podem ler uma parte ali hoje, dá um ou dois dias, lê de novo, e aí, a partir dali, você escreve o seu texto com base naquelas ideias, por exemplo. Isso aí não há problema nenhum, isso é recomendado para que o texto de vocês fique bem escrito. Logicamente, vocês precisam também fazer uma análise textual, ou seja, estudar o vocabulário, verificar os conceitos, as ideias e os métodos utilizados pelo autor que vocês estão lendo, e fazer um exame de autoridade dos autores citados. Quer dizer, o que quer dizer isso daqui? Isso aqui se relaciona um pouco com aquela ideia, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do blog que eu falei agora há pouco. Quer dizer, se você tem um autor, né, que ele é um autor já reconhecido, é um autor famoso, é um autor que tem uma atividade acadêmica e científica já estabelecida, e ele tem um blog, por exemplo, aí, eventualmente, você pode até fazer uma citação do blog dele, porque se espera que ali ele não vá dar opiniões, no sentido de serem meras opiniões pessoais do que ele acha, mas é de se esperar que a opinião ali, ela tem uma fundamentação acadêmica por trás. Então, verifiquem isso também, quer dizer, quem são os autores que vocês estão citando, para que vocês não citem, eventualmente, ou não utilizem como fonte do trabalho de vocês, pessoas que são completamente desconhecidas, ou pessoas que não têm ali nenhum tipo de formação acadêmica, de formação científica, porque isso, eventualmente, dependendo do examinador do trabalho, do avaliador do seu trabalho, isso pode contar de maneira negativa para a sua avaliação. Logicamente que vocês precisam fazer essa análise temática, quer dizer, compreender muito bem qual é o assunto, qual é o tema, qual o problema, e qual é o posicionamento do autor, né, ou seja, quais são os argumentos, quais são os assuntos, eventualmente, paralelos que ele trata, para que vocês possam, inclusive, analisar se vocês vão utilizar isso no trabalho de vocês ou não. Então, é fundamental compreender bem o que o autor está querendo dizer no trabalho dele. E fazer, como eu já disse anteriormente, uma análise interpretativa, ou seja, vocês precisam colocar uma posição própria a respeito das ideias do texto e fazer ali a crítica de vocês, né, entendam aqui que a palavra crítica não é, logicamente, criticar no seu sentido comum, de dizer, ah, não gosto, não quero, não presta, dizer, não é isso. A crítica é fazer aquela análise que eu disse agora há pouco, ou seja, eu ler o texto, comparar com outros autores que falam sobre o mesmo tema, por exemplo, e aí escolher, olha, o autor A é melhor do que o autor B, porque o autor A tem mais critérios, porque o autor A tem uma maior experiência, porque o autor A tem mais estudos na área, o autor B é incompleto, ou o autor B fala de uma forma que não se verifica na realidade, por exemplo. Então, a crítica acadêmica é isso, né, ou seja, você lê e você fazer ali uma análise para que você possa apresentar, então, esse seu entendimento acerca das teorias que foram ali analisadas. Por fim, pessoal, só reiterar o que eu já disse anteriormente, e nada impede que no seu trabalho você utilize todas essas técnicas ao mesmo tempo, ou seja, não há aqui uma limitação, ah, eu só posso usar uma, eu só posso usar outra, de jeito algum. Quer dizer, eu lembro que numa aula anterior eu até dei o exemplo em que, imagine aí que no capítulo 1 você passa uma apresentação de teorias, né, então nesse caso você vai utilizar aí a pesquisa bibliográfica, por exemplo. No capítulo 2 você faz uma pesquisa de campo, aplica um questionário a mil pessoas, por exemplo, e aí tabula os dados e apresenta ali as estatísticas. E no capítulo 3 você faz uma análise comparativa. Quer dizer, você pode colocar, olha, a teoria que eu apresentei lá no capítulo 1 diz isso, mas a prática que foi obtida aí com as entrevistas diz aquilo outro. Então, nesse caso, vocês teriam aí um trabalho de uma pesquisa de campo em que vocês estão utilizando duas técnicas de pesquisa diferentes, a pesquisa bibliográfica por um lado e o questionário por outro lado. Bom, pessoal, é isso que eu tenho a dizer para vocês sobre as técnicas de pesquisa. Espero que tenha ficado claro para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, como eu sempre peço, deixem aí nos comentários as dúvidas de vocês, para que eu possa depois, então, voltar aqui e responder a essas dúvidas, deixar tudo claro da melhor maneira possível para vocês. Não se esqueçam também de curtir esse vídeo e de indicar o meu curso para outras pessoas, que vocês acreditam que vão ter interesse em realizá-lo. E não se esqueçam ainda de assinar o meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. É isso, então, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.